Olá pessoal, bem-vindo ao canal Articultura e Criação. Hoje nós vamos aqui para a terceira parte aqui do carro de mão. Dessa vez a gente vai colocar agora as rodas, as rodas de moto. Bom pessoal, aqui eu estou usando essas porcas aqui como bucha, estou usando também o enrolamento velho aqui como bucha. Essa bucha e essa ruela aqui também. Agora a gente vai colocar aqui pessoal. Onde vai ser preso os pneus aqui, eu cortei aqui para cada roda, eu cortei dois sarrafos de 25, fiz um furo em cada lado, aqui nos dois. E um cortezinho aqui no meio, que é onde vai pegar o eixo, bem aqui. Eu vou montando aqui e mostrar para vocês aqui. Aqui a gente vai dar a distância aqui com essas buchas aqui para não ficar tocando nem no lado nem no outro. O que o controle a gente faz aqui? O eixo vai ficar dentro dessas cavas aqui. Aí a gente, para dar uma reforçada aqui, a gente coloca uma borrachinha para ele não ficar passando nem para o lado nem para o outro. Vou aqui procurar uma borrachinha para colocar e já volto. Então pessoal, a gente vai usando aqui, dois pedacinhos de borracha aqui como esse, só para fazer um cálcio. Vou cortar aqui. Coloquei a borracha ali do lado, agora vamos colocar aqui os parafusos. Coloquei a borracha ali do lado, agora vamos colocar aqui os parafusos. Coloquei a borracha ali do lado, agora vamos colocar aqui. Após colocar aqui o parafusos, pessoal, os dois, a gente vai começar dando um apertozinho de leve e depois fazer a regulagem. Quando esse parafusos chegar incerto, eu vou ver aí, que sai uma pontinha aqui de baixo, aí já dá para a gente vir apertando aqui esse de cima. O importante é que esse aqui de cima fique um pouco saliente. Perceba aqui. Isso aqui dá um apertozinho também. Daqui a pouco a gente dá uma reforçada, agora vamos fazer aqui para o outro lado. Isso aqui, pessoal, a mesma coisa. A gente coloca aqui por baixo, pessoal, aqui ó. Vai dar um aperto que a borracha vai acompanhando. A gente vai dando aqui igual. De um lado e de outro, para a borracha descer apertando igual. Aqui a mesma coisa. Vou apertar aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês eu apertando. É isso aí, pessoal. É desse jeito aqui que eu prendo aqui, ó. Aqui sai uma bocha, uma arruela aqui. Aqui duas porcas e uma arruela. Aqui, nesse aqui, uma porca e uma arruela. Com um aperto muito bom. Aqui desse mesmo jeito, para dar uma distância aqui dos dois lados aqui, ó. Para não bater nem nessa parede, nem nessa aqui, ó. É isso aí, pessoal. Para prender nada mais que isso aqui, ó. Dois sarrafinhos aqui de 20. Com essa cavinha aqui, ó. Prendendo o eixo. E aqui também, uma cavinha prendendo o eixo aqui, ó. Aí já fica definida a distância dos dois. A carroça fica bem no centro. A roda fica bem no centro do carro de mão. Para não ter aquele balanço. Vou dar aqui os apertos finais aqui no outro pneu mais grosso. E já finalizo aqui o vídeo. Bom, agora as duas rodas estão devidamente presas. Como vocês podem ver, é um processo muito simples aqui, ó. Dois sarrafos de um lado. Dois sarrafos de um lado. Dois sarrafos de um lado. Dois do outro. Prendendo esse eixo. Muita gente usa de outro jeito. Usa aqueles galvanizados de prender porte. E prender fio em porte. Eu prefiro já usar desse jeito aqui. Que fica bem preso até para... A questão de não enferrujar. Que se posteriormente a gente só vai trocar parafuso. Essas coisinhas aí bobas. Agora eu vou virar aqui o carro de mão. E mostrar aqui para vocês como ficou. O pessoal tá aqui ó. Viradinho o carro de mão. Roda aqui ó. Bem presa. Não tem folga nenhuma. Bem separadinha aqui entre a lata e o suporte de prender. Bem presinha. Nada separando. Bem presa mesmo. Sem folga. E é desse jeito que tá ficando pessoal. Agora eu vou dar um acabamentozinho aqui. Vou botar aqui no cabo. Cortar o cabo o excesso. E... Vou cortar o cabo. Que é o excesso aí do cabo. E... Depois eu vou... No próximo vídeo eu vou finalizar aqui. Fazendo o tabuleiro ao redor. O tabuleiro é um... É uma tábua aqui que vai em cima e ganha espaço. E é cerca de 15 cm de cada lado aqui por cima. Eu vou aqui cortar. E já volto. Bom pessoal. Agora vou fazer os ajustes aqui do cabo. Da lataria. Pra ponta aqui do cabo. Eu vou deixar com 82 cm. Porque ficou uma folga boa pra trabalhar. 82 cm de tono grau. Da lataria pra cá. Dali da lata. Até a ponta. Até a ponta aqui ó. Deixei com 82 cm. Até a ponta aqui. Ficou uma folga boa. E também... Cabe seis caixas aqui ó. Tranquilamente. Seis caixas. Em cima né. E mais duas embaixo. E dá pra trabalhar com a folga boa danada. Agora eu vou passar aqui a tupia. nos cabos. E finalizar o vídeo. Agora vamos dar um acabamentozinho aqui. Com a tupia. A finalizar o vídeo. E aí. 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 O pessoal. Acabei de finalizar aqui o acabamento aqui do cabo. Ficou bem Tem acabamento desse jeito aqui Aqui simboliza até O cabo todo E aqui embaixo eu deixei aqui pra Não escapar a mão aqui Essa parte aqui Pra não escapar a mão, que as vezes a gente soa E a mão escapa aqui Eu deixei com esse acabamento Aqui Tá aqui, trava aqui É isso aí pessoal Obrigado a quem ficou até aqui Quem assistiu até aqui Quem gostou Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber as notificações de novos vídeos Valeu Fiquem com Deus E até o próximo No próximo vídeo eu vou fazer o tabuleiro E quem achar interessante É interessante aí pessoal Acompanha aí Que o tabuleiro também vai ser um videozinho interessante Pra quem deseja construir um carrinho desse As vezes a pessoa mora até no campo Num sítio E um carrinho desse aqui ajuda demais Valeu Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau